A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pafiar, te compro das assagens Viver no mundo da imã O interbelte, o terror Nunca lida, sei com você Não sei com você Não vai te ver, não vai te ver, não vai te ver Não vai te ver, não vai te ver O interbelte, o terror Nunca lida, sei com você Não sei com você Não vai te ver, não vai te ver E tapa o meu navio Pedra, te compro das can virtuais A explosive, take it Vai subir, vai subir! O Criador, o Criador, abençoou, me fez nascer, um gesto de agulho, me senti, na forma de sorrir, eu já perdi! E o Criador foi primeiro! Estamos aqui, Carnaval, primeira escolha da gente! Tem âmbito de bateria, mas dá pra falar, hein! Carnaval, vamos embora! Com alegria! Tirando do Aiembi! Tipo o carro, né? Mas dá a volta dos cantantes! Caraca, caraca! A chuva aí, a chuva começando aí, ó! Carnaval, Carnaval 2014! Carnaval 2014! Diretamente do Aiembi! Não, diretamente da cabine! Da cabine do caminhão da prefeitura, hein! Isso aí, ó! O parceiro ali, ó! Aí, parceiro! Você deu pra nós, né, o parceiro? Você deu espaço pra gente! E a chuva, e a chuva! Olha a chuva! A brasa! Dá uma chuva! X9 na área, hein! X9, uai! Ó temporal caindo! E a gente aqui no Quentinho, hein! Uma resenha boa! Fala sobre a chuva! Nós estamos aqui, estamos aqui, ó! Diretoria! Fotógrafo primeiro da qualidade! Fotógrafo! Vai, vai, molha a câmera! Vai! E a X9, ó! Ó a chuva, ó! Tem o temporal caindo aqui, ó! Se liga aí, rapaziada! Esse aqui é o Carnaval 2014 com a Messonbrada Crebão! Messonbrada Crebão! Messonbrada Crebão! Carlinhos! Carlinhos! Tom! E o fotógrafo nota 10! Valeu! Só assistindo a janelinha! A janelinha! A janelinha! A janelinha! A janelinha! Cabarote! 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 Carlinhos! Cabarote! Labão! Cabarote! Quê é que é bom? Quantas pessoas a gente decidiria? Cabarote! Agora eu te botei! Só eu te botei! Meia dúzia! A gente já desistiu pra desastruar! Olha esse barulho! Nossa, eu peguei lá um tempo, mas eu acho que ele vai dar não. Não vai não, tá embaçado, tá embaçado. Depois tem dragões da real, se liga aí! Valeu, valeu! Tô falando pra você que aquele vagabundo que eu mostrei naquela cena passada aqui, ó. Comandante da aeronave aqui, ó. Tamo aqui, desfilho da peruche. Ó o comandante aí, só no rádio. É, trabalhando aí. Na correria. Muito a gente trabalha. Perucho tá vivando daqui a pouquinho na Avenida, né André? Tranquilidade, tranquilidade? É nóis! Coração tá bom? E aí, babuzinho? Tô que bom, mano. Tamo na fita, rapaziada, tudo aí na expectativa. Rapaziada de ali, ó. Tamo subindo lá em cima, lá, hein. E o comandante da aeronave tá aqui, ó. Ó o vagabundo, ó. Ó o comandante... E uma beia cara do vagabundo aí, ó. Falou, falou, rapaziada. Viva o Clebão! Fala, Patolino! Carnaval, não. Carnaval 2014, direto do AMB. Debaixo do caminhão. Debaixo do caminhão, cara. Debaixo do caminhão. Olha a chuva que tá. Até gelo tá caindo. Direto do AMB pra vocês que acompanham a gente pela internet. Carnaval 2014. Isso aqui é meu pé. É água que dá mais de metro, é de metro, hein. Cai gelo aí, cai gelo. Tá caindo tudo. Emerson Braz, Emerson Braz, ó meu pé aqui, ó. Em cima, em cima, dentro do caminhão, né, Clebão? Aí, ó. O bagulho tá louco, o bagulho tá louco. A melhor chuva de gelo. Vai entrar aqui agora, Rosa de Ouro. Vai entrar na Avenida. Nós tamo aqui no aguardo, né, Clebão? É isso aí. Tamo rodo de Ouro. Debaixo do caminhão da prefeitura. Caramba, foi o que é a récita! É isso aí! Ai, cara... Ai, cara... Ai, cara... Pode ter jeito, vai dar esse mel aí. É, ô, Clebão, 2014. 2014 debaixo de muito gelo. E a rapaziada. Patulino, Patulino na casa dele, forgado, vai no colchão. Patulino, forgado. Pra gente se ver no peruxo. Patulino sem vergonha abandonou nós aí, tá na casa dele aí, ó. Nós aqui, no maior chuva aqui, mano, o bagulho tá caindo pedra de gelo. Olha lá, Pedro. O Clebão chupando gelo aqui, ó, na área aqui, ó. E o rosas de ouro vai entrar, hein. Rosas de ouro vai entrar e nós estamos aqui. Só não aguarda aqui, ó. Atrás da caçamba do caminhão, né, Clebão? Debaixo da caçamba. Esperando rosas de ouro. Aí, ó. Esperando rosas de ouro. Tá esperando a chuva passar, mano. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. É isso aí, rapaziada. Eu tô acompanhando o trabalho. É meu sobrado. Tem que ir pra ver com a barronina. Tá aí, na área, a barronina. Grande Tadeu. Grande Tadeu. Grande Jamelão, esse Penário aí. Meu, um almoço é. Segurando o bagulho vai se ferver. Música Diretamente em bloco caprichosa. O piquirinho na Estação da Luz. Carnaval 2014. Música E pra sobremesa marchar Pimenta não pode faltar Veja o seu dia inteiro é a ruidadura E aí, e aí, e aí, Teste 2, alô E aí, rapaziada, logo mais estaremos respirando aqui mais uma vez Alô, e aí, e aí, e aí, e aí, alô Tamo junto, Brasar, é nóis, mano Valeu, valeu Quarto ano consecutivo atrás do grande campeonato E é o seguinte, daqui a pouquinho No ambiente tem peruxa, tamo junto lá, hein Até, Bantolino É isso aí, junto nada, até o fim, certo A beleza é nada, até o fim, certo A beleza é perfeita, a loucura é genial A beleza é perfeita A beleza é perfeita, a loucura é genial